Hoje eu irei falar sobre o Chocolate, que foi um criminoso que tocou o terror no Caldeirão do Diabo e deu fim ao último membro do Trio Ternura. Antes de começar o vídeo, me segue, me ajuda a bater a meta de 12 mil inscritos, eu sei que vocês conseguem me ajudar a bater essa meta, beleza? Vamos para o vídeo. Os primeiros relatos do Chocolate tocando o terror no Caldeirão do Diabo foi na morte do cara de jaca. Lembrando que o cara de jaca, após dar fim ao Naldinho do Merito, com mais duas compassas, estava botando o terror no presídio do Dr. João Chaves. Porém, seu progresso de crimes parou no Chocolate, que com mais três bandidos deram cabo na vida do seu desafeto. Eles eram o Borrego, Mazinho e Esquerdinha, e segundo eles, efetuaram mais de 150 facadas no cara de jaca. Então, o Chocolate já chegou botando o terror e caçando o peixe grande no Caldeirão do Diabo. Logo depois, foi a vez do Demir, que após dar fim ao Paulo Queixada, se tornou o mais perigoso do presídio, organizando uma das maiores rebeliões do Caldeirão do Diabo. Porém, ele acaba sua vida criminosa também, com o Chocolate sendo seu algoz. E novamente, o Chocolate dá fim a mais um peixe grande do presídio. Ele, juntamente com mais dois miliantes, arrombou vários cadeados das celas para ir de encontro a Demir. Demir, por sua vez, arromba o cadeado da sua própria cela para ir de encontro aos três, mesmo sabendo que estava em desvantagem. Porém, seus algozes tiveram êxito e deram fim ao Demir, com o Chocolate encabeçando todo o ato. E o que mais assusta nesse bandido, é que a todo momento, nas entrevistas após o crime, ele ri e debocha. E nessa hora, dá para tirar um pouco da sua personalidade. E parece que ele mata suas vítimas, rindo, e não sente nenhum remorso com seus inimigos. Porém, essa vida de crimes nunca compensa. Por mais que você seja o mais cruel e implacável, sempre o fim é triste e trágico. E assim foi feito. Logo após a morte do Demir, o Chocolate faz uma tentativa de fuga com outros comparsas, porém não obteve sucesso e foi morto pela polícia em uma troca de tiro. E assim acaba a história do Chocolate, um dos criminosos que teve uma curta passagem pelo caldeirão do diabo, mas deu o que falar. E se vocês ficaram até o final do vídeo, não esquece de curtir e me seguir, tá? Que eu estou com a meta de bater 12 mil inscritos e eu sei que vocês vão conseguir me ajudar. E aí eu vou aproveitar para dar um conselho sobre o nosso futuro, tá? Infelizmente, a gente querendo ou não, a tecnologia irá acabar com muitos postos de trabalho daqui a alguns anos. Mas quando isso acontecer, eu quero que você esteja preparado e dentro do mercado que cresce junto com o avanço tecnológico, que é o mercado do marketing digital, tá? Então clica no link da descrição e saiba como você pode lucrar muito com esse mercado que mais cresce. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho